Fala galera da Games4U, aqui é o Zangado e como vocês estão hoje, eu espero que bem. Trazendo pra vocês o jogo Super Mario Bros. 35, pensa num Battle Royale da vida, pensou? Que só pode haver um no final, blá blá blá, pois é. Joga isso pra Super Mario Bros., aquele Super Mario original. Não tá entendendo? Se liga. 35 pessoas. E começou. Todas essas telinhas que vocês estão vendo aí do lado esquerdo e direito, que eu não tô vendo, né? Que eu tenho que me concentrar aqui. São players do mundo inteiro jogando esse Battle Royale do Mario. Conforme eu vou matando inimigos, eu vou ganhando tempo, conforme vocês estão vendo ali, no alto do canto direito. E eu preciso desse tempo pra poder me manter vivo. E os outros jogadores vão lançando, assim, de forma, creio eu que, indireta, né? O cara vai jogando e aí, conforme a performance dele for saindo, eles vão lançando mais inimigos pra tela do outro jogador. Vocês estão vendo que às vezes saem uns Goomba de uma tela pra outra, né? Então, bem, que lugar que eu consigo ficar aqui. Eu imagino que eu não vou ficar muito na frente, não. Porque já lançou, tem um certo tempo, esse Mario 35. Então, eu imagino que já tenha muita gente viciada. Mas vamos ver. Já saiu bastante gente, né? A impressão minha. Tá uns KO ali, ó. Ai! Vou usar o atalho. Eu lembro. Não tô com muita folga de tempo, não, viu? Ae, boa. Tô mantendo ali nos 30 segundos, meu. Ah, irmão, martelo. Nossa, eu odeio esses bichos. Desde quando eu era criança eu odiava. Não, 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 não sai! Nem sei como eu fiz isso. Ah, que vacilo! Agora que eu vi que tinha uma power up ali e não tava usando, aí saiu flor de fogo. Cara, eu tô indo bem! Não é não? Ah, esquece, eu não tô indo bem não. Deixa eu ficar quieto. Aí! Foi só falar, cara? Ah, vou morrer. Aí! Aí! Droga! Ai! Agora lascou. O tempo tá ótimo ali, cara, mas... Não! Achei que tinha um cogumelinho! Ai, filho! Tá bom! Ah, não! Não! Irmão Martelo, não! Ah! Sabia! Que lugar que eu fiquei? Sexto? Sétimo? É! Tá! Ganhei um... Sétimo? É! Tá bom! Né? Tá bom! Tá bom! Bom, jovens, então é isso! Espero que vocês tenham gostado! Um grande abraço! Valeu! Até mais! Tchau!